oi galera daniel na área voltamos hoje para um novo unboxing dessa vez vai ser dois quadros de e dois tripos eu vou abrindo um e vou pedindo para o meu irmão e abrindo os outros para adiantar é bem difícil daqui a moedinha a carta promo duraludon e quatro bostezinhos de rixa vamos ver se ele deu muito sorte xinx sandgast roly coly palo sand ordem da chefia foil e nada meddite milkery growlite skyla will cash e nada cofim litwik xinx brozong e copediaga rainbow cooper jar rainbow cooper jar v max rainbow né carta muito bonita eu gosto muito das cartas rainbow só que é uma carta difícil de vir né acho que só veio três três rainbows no nosso canal até agora mas é isso e veio tá bom então um código aí para vocês se divertirem primeiro quadra já deu bom vamos ver se vai continuar snuller binocle dar um maca de galá dan energia gêmea e um grubin reverso e abriendo aqui que a produção deixou aqui facilmente para abrir código para o lado nossa carta promo desse triple é um mantine foil e nossos três bostezinhos e snuller pdove dar um maca de galá charge a bug metapode massinha e yamask de galá reversa e cor sola de galá tocos e um mister maim de galá cachecol em chamas butterfree e aqui era a nossa Butter Freight Ratina Scyther Nosepass Indiri e um Surfetch de Galar Foil não vem, tiramos nada nesse Tribble vamos ver no próximo do lado nossa carta promo é o Noctow nossa produção aqui falou que essa carta custa 80 reais estamos adiantando para vocês nesse momento que a gente está gravando está custando 80, mas quando a gente for fazer a edição a gente coloca o valor certinho, atualizado para vocês mas no momento, tiramos o sorte grande Shinx Shinx Holy Coley Apling Electrode Chato Wingo Reverse Tim Paul Vula B Corsola de Galar Tranquil Sonia e um Middite Reverse Shinx Shinx Sandgast Holy Coley Dan Energia Gêmea e um Durant Reverse tomo um código tomo um códigozinho para vocês aí e vamos para o nosso último vai ser o quadro o quadro agora o outro quadro vamos abrir aqui vamos abrir aqui aberto moeda solta moeda solta uma moedinha para vocês verem bacana nossa promo Dom que é o do Dom Toman e podemos ir para cá e nossos últimos busters de rixa desse vídeo vamos ver se tiramos mais alguma coisa mas tiramos sorte grande já Vulpix Fantump Farfetch de Galar Raul Lucha Abus Malm e Energia Darumaka de Galar Roly Coley Stunk Paulo Sand Milo e Aplotun Reverse Clefairy Voltorb Banalby Estádio de Toonfield Lombri e um cachecol em chamas Reverse Nosso último boosterzinho Bronzor Toxuel Apling Palmitote Barra Scuda e Energia Tomo o código para vocês Então é isso aí galera Esses Foram Quantos? Foram Dois triplos e dois quadras né? De rixa rebelde Tiramos o Copper Jar VMAX Rainbow Deu bom Foi só uma cartinha mas foi bom Foi bom Foi uma Rainbow VMAX Né? Então é isso aí galera Se você gostou deixe seu like Ajude a compartilhar o vídeo nas suas redes sociais que ajuda demais o canal Se você não é inscrito se inscreve aí que ajuda muito a gente Então é isso ficamos por aqui Valeu galera E aí